Você ficou com o Marcos, certo? Sim. O Marcos é uma pessoa controversa. Eu fui lá e eu senti ele muito cansado. Sim. Muito destruído. Sim, muito. As pessoas estão brigadas. Ele tá sozinho, meu amor. Ele tá sozinho. Ele falou, tô me sentindo isolado. Ele me pediu um abraço. Tadinho. Ele falou, posso pedir uma coisa pra ela? Não sei se eu posso... Ele me dá um abraço. Jura que ele fez isso? Foi, ele me deu um abraço, chorou. Ele não é assim. Pois é. Ele é um pouco mais duro, assim. Mas aí a minha... Aí eu comentei com algumas pessoas, Umas falaram, tadinho dele. Outros falaram assim, mas isso ele faz de propósito. Ele tá jogando, ele tá armando. Ele é uma pessoa que ele ganha os dois lados, assim. As pessoas que amam muito ele e pessoas que não podem nem ver ele na frente. Mas eu tive a oportunidade de conhecer ele, assim. E eu acho que pra mim ele se abriu muito. Né? Assim, a gente conversou muito. Eu consegui pegar a essência dele, assim. E ele é um cara legal? Ele é um cara muito legal. Ele é um cara muito inteligente. Ele tem aquela casca grossa. Eu acho que por tudo que ele já passou, inclusive no outro reality, imagina. Ele saiu quatro dias antes. Ele poderia ter ganho. Ele saiu quatro dias antes, sabe? Você acha que ele vai ganhar essa? Ele tem chances, eu acho. Eu do que eu tô vendo aqui, ou é ele ou a Flávia, né? Assim. Mas eu adoro ele. Ele, assim, ele tá lá sozinho quando eu tava lá. Ele me tinha e eu tinha ele, assim. Não porque a gente ficou. Tanto que a gente ficou foi um beijo numa festa, numa sunset. A gente era mais uma afinidade de conversas, de um tá com o outro, né? Porque a Monique tinha o Yuri. O Matheus era muito meu amigo, mas ele tava sempre mais com a Flávia. A Rita tava sempre por ali, de todo o Flávio. Então, assim, ele me deu muita força. E eu dei muita força pra ele também. Ele não esperava que eu fosse sair. Ele ficou meio baqueado, assim. Eu vi a cara dele tá... Pra ele tá bem difícil, assim. Eu vi. Inclusive, comigo aconteceu uma coisa curiosa, porque eu fiz uma brincadeira lá com eles. Legal. Eu... Terminou. Tá ótimo. Rolou uma desavença ali. No que eu pisei fora da fazenda. Começou. Começou um arranca-rabo e a Monique cuspiu nele. É que a gente não é respeito o visitante, né? O visitante foi embora, cabra o barra. Eu achei pelo menos isso. Mas, ou seja, rolou uma... Tá tão assim, a flor da pele, que a pessoa cospe na outra e tal. Como é... Você esperava isso da Monique, por exemplo? O Marcos, eu já ouvi também dizer que ele desestabiliza muito as mulheres. Já veio gente aqui, não lembro quem veio aqui. Uma galera falou isso. O IEA falou isso. O IEA falou isso. Que ele desestabiliza mais as mulheres. Você acha que faz sentido ou não? Cara, ele nunca me desestabilizou, assim. Eu tô falando por mim, né? Ele sempre me respeitou. Ele sempre falou comigo de igual pra igual. Nunca me senti desestabilizado por ele. Talvez ele, quando ele se sinta ameaçado com alguma coisa, ele seja um jeito um pouco mais rude de ser. Mas comigo eu nunca, nunca senti, nunca me senti nem um pouco... Como é que é a palavra que tu usou? Ameaçada, não? Não. Não, nunca, nunca. Nunca me senti coagida. Não, não.